Amigos, eu sou Arovel, devoto de São Francisco Xavier e sou também historiador, tenho esse canal aqui no YouTube História Brasileira e Regional tem dezenas de vídeos aí da historiografia brasileira, municipal, da Bahia e também muito dedicado a São Francisco Xavier eu peço que você se inscreva, apoie o canal e compartilhe esse vídeo, se você é devoto de São Francisco se você gosta desse vídeo Olá amigos, eu sou Arovel, devoto de São Francisco Xavier eu vou apresentar aqui para vocês uma organização que eu fiz das frases de São Francisco Xavier muitas delas extraídas aí das cartas, né, escritas por São Francisco Xavier e também muitas outras da sua biografia os livros biográficos bem, aqui Francisco Xavier diz devemos nos esforçar muito para conquistar-nos a nós mesmos e tirar de nossos corações qualquer medo ou ansiedade que possa impedir o crescimento da confiança em Deus segunda frase lembre-vos sempre aquele dito do Senhor que importa o homem ganhar o mundo inteiro se depois venha perder sua alma então Francisco também escreveu sobre isso e também foi com essa frase que Inácio de Loyola o trouxe para o serviço do reino de Deus Francisco que era muito dedicado aos estudos à Universidade de Paris por muita existência com essa frase bíblica, né, dita por Jesus Inácio convenceu Francisco a deixar essa vida mundana, os interesses que ele tinha a glória pessoal para a glória de Deus e Francisco também reproduziu esta mesma frase nos escritos que deixou Francisco diz cuidado com as pessoas que falam para você sobre suas necessidades físicas mais do que sobre suas necessidades espirituais este foi um dos conselhos também em que ele exortou para alguns outros padres, né em que ele era o superior provincial lá na Índia então ele também escreveu muitas cartas, né dando conselho como os padres deviam se comportar, deviam se relacionar com aqueles que viessem ao encontro deles no que diz respeito às suas necessidades então muitos pedem mais pelas necessidades físicas do que mesmo pela espiritual deixar de confiar em Deus seria uma coisa muito mais terrível do que qualquer mal físico olha que frase, hein em todos os caminhos da vida procura e deseja ser humilhado e tratado como alguém sem importância alguma porque sem a verdadeira humildade nunca conseguirá crescer espiritualmente ou ajudar o próximo ser aprovado pelos santos agradar a Deus o cristão prefere a cruz do que o repouso isso o Francisco Javier fez muito em vida, né deixava de dormir, de comer de cuidar de si próprio para se dedicar ao próximo para cuidar daqueles que o procuravam para ir ao encontro daqueles que também estavam doentes que estavam precisando da oração precisando também da conversão Francisco Javier diz quando chegava nos lugares a garotada não me deixava rezar o meu breviário nem comer, nem dormir pedindo que eles ensinassem as orações aí comecei a entender porque deles é o reino dos céus a ausência da cruz é a ausência da vida a minha incapacidade é grande mas Deus é todo poderoso deposito nele somente toda a minha confiança uma das mais lindas frases de São Francisco Javier inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda porque assim você apoia para que esse vídeo chegue a mais pessoas e fará bem para aqueles que estão também nos acompanhando curta o vídeo deixe o seu like isso ajuda para o próprio YouTube reconhecer que esse vídeo é importante esse vídeo é bom e assim eles enviam para mais pessoas aqui também há algo muito sério que o Francisco Javier disse é devido a vós que uma infinidade de almas são excluídas do reino dos céus aqui ele se referia muito aqueles que apenas se dedicavam aos estudos à carreira profissional nas grandes universidades ah queira Deus digo a mim mesmo muitas vezes que os doutores tivessem tanto empenho pela salvação das almas como tem pelas ciências humanas um dia terão eles de dar contas bem rigorosas do talento que receberam aqui não completa a frase mas aqui Francisco Javier vai exortar muito sobre isso de tudo que eles receberam do conhecimento e que usam apenas para interesse pessoal profissional e não contribuem para o reino de Deus frase de São Francisco Javier é preciso pois que a minha vontade corresponda a confiança e ao fervor que aprove a Deus inspirar-me na sua misericórdia infinita é preciso que eu esteja sempre pronto a voar onde a sua voz me chama para lhe proclamar a sua divina lei faça prints aí da tela para que você possa também compartilhar em suas redes sociais guardar em seu smartphone aqui ele diz infinito número de almas que seria fácil chamar o conhecimento de Jesus Cristo se os homens estivessem menos ocupados da sua glória pessoal do que da de Deus olha que frase pura verdade São Francisco muito abençoado em refletir sobre isso aqui mostrava a inquietude dele porque ele via que tinha tanta coisa para fazer tantas tantas pessoas que pediam a presença do missionário do padre e ele sabia que tinha tantos outros lugares que ele precisava ir levar a primeira mensagem de Cristo em lugares ainda não evangelizados e no entanto ele ele via que até mesmo os portugueses que estavam lá na Índia que estavam nos navios ali a caminho da própria China para os negócios comerciais nas ilhas Molucas ali próximo a Indonésia Francisco Chávez se dirige a eles também e eles estão apenas ocupados da glória pessoal da riqueza mas pelo menos Francisco estava ocupado de ir naquelas embarcações passar meses viajando mas ir em nome de Cristo essa frase serviu para o povo daquela época em que ele via que muitos dos portugueses não se interessavam pela salvação daquele povo que ainda era pagão que ainda não conhecia a mensagem de Cristo então ele tinha um grande ardor um grande amor e tinha pressa de evangelizar aquele povo que tantos centenas de anos ficaram sem ficou sem a palavra de Deus na verdade que morte poderá ser mais horrorosa do que a vida que se acha separada de Jesus Cristo uma pergunta né na verdade que morte poderá ser mais horrorosa do que a vida que se acha separada de Jesus Cristo morrente quando se tenha gozado a felicidade de viver nele e por ele ou seja somente né quando se tenha essa felicidade né de viver por Cristo com Cristo e por Cristo não se adianta na virtude se não quando se tenha triunfado de si próprio a ocasião de um grande sacrifício uma coisa tão preciosa que se não deve nunca deixar escapar aqui também ele foi ele fez isso também ele superou isso quando servia no hospital lá em Roma ali na verdade em Roma e também em outras cidades né da Itália ali por volta de 1537 Francisco Xavier servia nos hospitais cuidando dos doentes né e aí ele tinha algumas repugnâncias né e ele se recriminava muito porque ele não conseguia cuidar de alguns doentes né que precisava da companhia dele sendo que ele tinha repugnância né as feridas as úlceras e até que um dia ele venceu essa repugnância né depois de muita oração de muita penitência de muito sacrifício ele venceu e conseguia daí em diante cuidar de todos independente do problema que fosse no filme de São Francisco Xavier mostra um pouco sobre isso essa cena né onde ele toca ali na carne na úlcera de um doente e toca em sua língua com o mesmo com o mesmo um pedaço daquela úlcera né isso mostrando que acabou ali a repugnância né que é dali em diante ele venceu o contínuo descuido das imperfeições destrói e desfaz a perfeição isso aqui é muito interessante também ele vai dizer que se não cuidar nos pequenos detalhes ou se não cortar o mal logo ali no início ele tende a crescer e aí corromper ainda mais prejudicar ainda mais o próprio Deus é o nosso fim ele só nos anima ele nos sustentará este pensamento enche-nos de confiança e de esperança apoiados ao seu braço todo poderoso ousaremos tudo para a sua glória o que recomendo é que vos lanceis nos braços de Deus e que tenhais nele uma confiança tanto mais íntima quanto maiores forem os vossos males ali unicamente achareis consolações para as vossas desgraças e força para as suportar peço-vos em nome de todo o vosso amor a Deus em nome de toda afeição que tendes que recorrais ao tribunal da penitência vos aproximeis da mesa santa deponhais aos pés da cruz todos os vossos ressentimentos façais o sacrifício a vontade divina e aqui continua isso aqui é um trecho também de uma carta se você quer ter acesso a essas frases completas algumas delas são bem longas acesse o blog devoção São Francisco Xavier ou também possa pesquisar lá São Francisco Xavier Arovel que é o meu nome que também você vai encontrar o meu blog e lá tem no menu principal frases de São Francisco Xavier também você pode ter acesso lendo o material completo que é o livro obras completas também acha na internet é um material riquíssimo existem poucos exemplares mas eu recomendo que você adquira eu tenho esse material também ele para download se você tiver interesse deixe aí nos comentários o seu e-mail que eu enviarei também para você se os corações dos que se amam em Cristo pudessem ser vistos nessa vida vós se verias claramente dentro do meu coração isso aqui é uma frase que todo amigo deve enviar para o outro foi uma frase que Francisco Xavier escreveu numa carta para Inácio de Loyola então imagina aí o amor que ele tinha por esse amigo se os corações dos que se amam em Cristo pudessem ser vistos nessa vida vós se verias claramente dentro do meu coração praza Deus que eu possa consagrar-me inteiramente ao seu serviço e ser para sempre seu escravo aqui ele fala sobre o amor a dedicação a missão se os homens se dispusessem a buscar a Deus tomando e abraçando os meios necessários achariam tanta suavidade e consolação em o servir que toda repugnância que sentem em vencer-se a si mesmos lhes seriam muito fácil ir contra ela se tantos jovens que se entregam tão seriamente aos estudos tivessem aproximado os seus lábios uma vez que fosse desta deliciosa bebida a missionariedade entre aspas aqui o grifo pessoal velos íamos bem depressa voltar às suas vistas para as nações infiéis ambicionar a glória de nelas fazer a conquista das almas viver nesta vida sem gostar de Deus não é vida mas continua a morte olha que frase linda viver nesta vida sem gostar de Deus não é vida mas continua a morte aqui tem um acento ali mas ali a questão de erros às vezes até de tradução viu se não encontrar um barco irei a nado disse Francisco se naquelas idas estivessem minas de ouro os cristãos lá se precipitariam mas não existe senão almas para serem salvas aqui ele se referia a ilhas de Moro Morotai é um ilhas é onde muitos nem os portugueses queriam ter relações comerciais pois achavam que os moradores eram os nativos eram bárbaros é canibais e aí eles receavam mas Francisco disse que não já que vocês não vão ter lá se eu não encontrar um barco que me leve alguém que queira me levar porque todos recusaram eu irei a nada Francisco conseguiu ir mas também não teve grande êxito nessa ilha nessa até porque ficou pouco tempo né e mesmo plantando ali uma pequena semente se não houver ou ele ou quem regasse depois dele poderia acontecer de de não dar frutos né infelizmente aconteceu isso não surgiu uma comunidade depois dele comunidade cristã justamente porque faltavam mais missionários para que pudesse voltar a esses lugares onde Francisco conseguiu ir primeiramente portanto se inscreva aí no canal mais uma vez eu peço seu apoio envie para os grupos que você participa assim o canal desenvolve muito bem viu Deus abençoe conheça a vida de São Francisco Xavier eu amo muito a vida desse santo e tenho grandes materiais aqui adquiridos sobre ele tem um blog exclusivo que já está aí superando os 350 mil acessos conheça lá o blog devoção São Francisco Xavier ou devoção São Francisco Xavier ponto blog spot ponto com também você vai conseguir tá ok obrigado até a próxima veja os demais vídeos aí no YouTube sobre São Francisco Xavier